Eu prefiro a Soraya. Ah, tenho umas mamas porreiras, mas já viste aquele cu? Enorme. E isso é bom. Pá, sabes que a idiosincrasia de uma mulher está na quantidade que tem, pá. Foda-se, olha-me a idiosincrasia desta aqui. E a Eva? Como vêem, isto não é uma vaga. Então, não gostas da miúda? Sabes que sim, meu. Manda-lhe uma cena, meu. Uma gaja boa aí. Manda-lhe uma cena. Manda-lhe uma cena. Manda-lhe uma cena. Manda-lhe uma cena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto